Din, 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 pode dar diva de mim Din, 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 pode dar diva de mim Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão e assume Tá ciúme, tá ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Eu vou te mandar, meu papai e família Lançar, canha, grita nessa porra Quem tem amiga, pitra e ar A novinha linda Que mora aqui do lado Tá cheia de parque no WhatsApp Vem, tudo com a canção Novo setor, foi por isso Que o Domingo se encantou Vem e volta aqui na base Vamos fazer só pra nós Sei que você tem vontade Vem geral, vem geral pra frente Que o baile tá gostosinho Vamos vim galera, chama geral Eu vou começar assim ó Hoje é dia de plantão Vou ficar na contenção De perder a mão De perder a mão Eu sou competão Eu gosto do corpo dela Pelo da condição Vai lorinha Desce o bucetão Vai desce o bucetão No chão No chão O bucetão Desce o bucetão Vai desce o bucetão No chão O bucetão No chão O bucetão No chão O bucetão O novinha Eu quero te ver Não abandona O bucetão O bucetão O bucetão E na verdade Eu confesso Tu tem moral E ela aqui na favela Pra sentar no grau E ela aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar no grau Pra sentar Pra sentar Pra sentar no grau Então tu pega o telefone Desbloqueia a terra Pode o seu contato ver Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De comer a chiqueira Vai Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De comer a chiqueira Ó Aí